Música Música Vamos lá! 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 No mundo são que eu tenho que ter rio E eu não parto de nós o mal é o seu serio O cara é comigo Eu não sou tão tão Vão, nó é o seu serio Onde é que eu tenho que ter rio É um treudo prometeu Eu sou muito bem a noite Eu vamos lá! Ano, 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 ano Eu só til.. Eu clamando em glтивos É um treudo pra poder Mais eu não consegui Eu 근 como acertou É um at 후� Illuminado Eu sou r Beijo Esse é o meu pé Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Amém.